A CIDADE NO BRASIL A SUA VIDA ENTREGOU NA CRUZ A FIM DESSE AMOR REVELAR ELE QUER QUE EU O SIGA CADA DIA E NÃO ME DEIXA SÓ MAIS GENTE ESTOU CONTIGO VENHA O QUE ME É NÃO TE DEIXAREI NÃO TE DEIXAREI FILHO MEU O SEU AMOR EU ACEITEI ENFIM E TUDO NOVO SE TORNOU PRA MIM EU VIVO AGORA SÓ PRA SEU LOBOR E O SEU AMOR COMPARTILHAR ELE QUER QUE EU SIGA NÃO TE DEIXAREI NÃO TE DEIXAREI FILHO MEU ASSIM ELE É FIEL E CUIDARÁ DE MIM QUE GRANDE AMOR QUE GRANDE AMOR O AMOR DO MEU JESUS QUE GRANDE AMOR QUE GRANDE AMOR QUE GRANDE AMOR O AMOR DE MEU JESUS ELE QUER QUE EU SIGA DA VUÉS ELE QUER REесUNDO NÃO TE DEIXAREÍ NÃO TE DEIXAREI FILHO MEU Não te deixarei, filho meu Não te deixarei, filho meu